Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar quanto que deu o faturamento essa semana, hein? Primeira semana de agosto, segunda-feira, aí ó, vendemos capinha, fone, fonte, 124 segunda-feira, na terça, com um cliente só, ele comprou tudo isso aqui, ó, caixinha de som, duas capinhas, popsocket, protetor de cabo, 269. Quarta, vendemos 105 reais, quinta, 132, e sexta, 180. Total da semana, 810 reais, essa semana aqui, acredito que semana que vem vai melhorar, até amanhã vai melhorar, sábado. Já vai dar um aumento aí no faturamento, mas por enquanto, até agora, sexta-feira, faturamos 810 reais. Acredito que uns mil reais essa semana a gente fatura, beleza? Valeu!